O que é o Lisbon Casuals? E expectativas agora para o resto da fase final, uma vez que vocês entram também a vencer? Pronto, é assim, temos equipas muito fortes no Nacional, as equipas são muito equilibradas, temos agora um Camille, é sempre uma boa surpresa, são sempre muito fortes, muito jovens, muito frescas fisicamente, e nós hoje agora de manhã corremos muito, vamos ver se conseguimos recuperar, e depois amanhã quem quer ser campeão tem que ganhar os jogos todos, não pode perder, e nós vamos fazer por isso, se ganharmos, ganharmos, se não ganharmos também, ficamos todos contentes. Obrigado, bro.